Acho que é o futuro do trabalho do dia a dia, nós treinamos muito com o professor Abel. Mantenha essa boa fase e tentar ganhar o domingo, que vai ser muito importante para nós. Bom dia. Bom dia. Eu acho que é o futuro do trabalho do dia a dia, nós treinamos muito com o professor Abel, a parte defensiva, que é muito importante no futebol. Você vai estar mais perto da vitória quando você não toma gol, então isso é muito importante e mais no Campeonato Brasileiro, que tem vários jogos. Então, esperamos manter essa boa fase e tentar ganhar o domingo, que vai ser muito importante para nós. Mantenha essa boa fase e tentar ganhar o domingo, que vai ser muito importante para nós. Mantenha essa boa fase e tentar ganhar o domingo. Mantenha essa boa fase e tentar ganhar o domingo, que vai ser muito importante para nós. Mantenha essa boa fase e tentar ganhar o domingo. Na Fã, a sua primeira mensalidade é grátis e a segunda por apenas R$ 99. Vem para a Fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.